Mulheres rurais, mulheres com direitos. Esse é o nome da campanha que quer dar visibilidade às necessidades das mulheres que trabalham no campo. A iniciativa foi lançada nesta quarta-feira no Palácio do Planalto. Carla produz rosas numa propriedade familiar no Distrito Federal, mas na hora de vender a produção, nem tudo são flores. Quando a gente chega na comercialização, que a gente se depara ali direto com a pessoa que vai comprar o meu produto, com a pessoa que ainda há um preconceito de olhar e falar assim, eu tenho um produto aqui maravilhoso que eu vou te vender, mas espera, uma mulher veio me vender, será que é o mesmo? Aqui no Brasil, um em cada três produtores rurais é mulher. Elas enfrentam desigualdades e dificilmente chegam à administração de uma propriedade. Um em cada cinco dirigentes é do sexo feminino. A campanha Mulheres Rurais, Mulheres com Direitos, lançada aqui no Palácio do Planalto, quer dar visibilidade a essas produtoras. Neste mundo ainda tão masculino, precisamos cada vez mais evidenciar e fortalecer o papel das mulheres do campo na transformação da nossa sociedade. A campanha também promove cursos de políticas públicas e direitos das mulheres. O governo precisa fortalecer cada vez mais a atuação da mulher rural com políticas públicas que permitam seu desenvolvimento profissional e aumento de sua renda e que as protejam das dificuldades inerentes à sua condição, principalmente no combate à violência.